oi 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 o Se são varinhas, são as varinhas dos assassinos, dos queimerninhos e das queimerninhas, que são vocês aí. Pode se distrair, algum desses punhais parecem varinhas, não parecem? Acho que sim. Aqui ó, tipo esses daqui ó, que é todo velho, parece varinhas. Tava muito abafado, muito quente mesmo, já dei uma arrumada do cabelo, porque tava muito quente. Tava quente? Não. Muito. Demais. Se você conseguir ver direito, vai dar uma pintura, vou afastar aqui. Um, dois, três. 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 Ai meu Deus. Um, dois, três. Um, dois, três. Oi. Olha, eu tô meio quente, já tá melhor do que aquela sala. Meu amigo, né? Se eu passei, tá? Vamos aí, agora. Mas fica melhor nele. Haha, eu vou lá e o boné. Olha o refletório. Tá bem escuro, porque a minha filha é só. Ai, eu não trouxe bala. É bem estranho, você pode te dar um cedo. Eu não trouxe bala. Estranho demais. Tá subindo, mas a escada é muito estranha. Caminhando. Vamos caminhando. Circulando. Entendeu? Olha que alta. Essa é a sala de cartografia, que é onde ficam os mapas. Porque pra quem não sabe, o mapa era uma carta. Muito legal. Observem cada peça, cada objeto, as cartas náuticas. Muito legal. Nossa, cara. Eu tô tendo que falar baixo porque eu tô no museu, tá gente? Olha que doido. O que que é isso? O que que é isso? Tem um doente. Meu Deus, quanto é ruim. Quanto é ruim. Quanto é ruim. Olha pra mim, gente. Olha o compasso. Veja. Olha o compasso. Nossa, é muito grande. Vamos lá. Vamos continuar vendo. Fiquei preparada ainda. É uma aula. Vamos lá. Bom, gente. Acho que já vem o tempo suficiente. Ó. Depois. Pronto. Valeu de todos os santos. Primeiro de novembro. Que pelo calendário... Vamos em outra sala aqui, ó. Vem louco isso aqui. Nossa. Olha pra lá. Eu acho que é uma música. É, deve ser uma pessoa. Olha que legal, gente. Daqui a pouco eu acho que a gente ia entrar lá. Só esperar. Olha. Nossa. Que máquina de novo. Senhor. Isso parece ser as lâmpadas do farol. Gente. Olha essa... Licença. Olha essa lente aqui. Olha essa lente aqui. Ó. Vamos para a próxima sala agora. Olha, gente. Estou na próxima sala aqui. Que doido. Que que é isso? Pronto. Olha essa lente. Mesma coisa. Essa sala aqui é a sala de navegação. Observem a sala de... Muita coisa. Pega aqui os barcos. Os barcos são melhor. Olha. Olha. Deixa eu ver. Vejo uma etiqueta aí. Barba de uma viagem de maravilha. Barba de uma garota vigilante. Parece que é melhor. Que isso? Barba de uma garota vigilante. Esse é o corte. Uai Utensílio mutilado Muita coisa Olha só isso aqui Uau Conta a coisa Uau Só vou tirar Essa sala aqui tem Um Gabriel galera Nossa que legal Uma caravela latina Está com o pleno da frota De Pedro Alvarez Cabral E ali uma caravela Que talvez você não esteja mais ajudando Mas tinha também Uma situação que era muito preocupante Você passar em zona de... Não sei se eu me lembro de gravar essa aqui Mas eu acho que eu não me lembro Por isso que eu vou gravar Aqui é um recorte Como é que faz isso aqui? Aqui é doida gente Aqui todos são negros Muito doida Só gente, eu vou gravar bem rápido Aqui Aí é para pedir os esmolas A Santo Antônio Olha Arranhos Arranhos na verdade Estou falando errado Olha gente Eu acho que esse recorte é lindo É louça chinesa Que lindo Aqui Isso daqui tudo antigo Uma fortuna Olha a fortuna Não parece mais válida Olha que doido Olha Descobri o que é isso aqui São jarras de azeite São jarras de azeite Modo panorâmico Se mostra aí Máximos Espera aí Está tirando fotos Não vai gravar vlog Porque está sem computador Não vai gravar porque está sem memória para gravar vídeo Só para tirar foto E também tem o negócio do computador Pronto Vamos lá Falou Draconess My Alfred Vamos aqui Vamos lá Vamos lá O metal sonhou comigo E Jesus não acreditou No negócio de católico Não vou jogar sua religião Tá chico Só que isso eu não gravei antes Foi em São Paulo Que eu não sei para que isso é Ah essa é a palismosa E aí O que vocês acham Olha Outro milhão Isso é um galéão português Do século dezessete Olha Geometra Olha gente Aqueles capacetes de mergulhadores Que é um capacete de escafando Que é um capacete de escafando Que é um pedro Tá aqui Olha só Isso daqui É muito louco É muito louco Aparece aí Nossa Nós temos um gastão Moutinho Tá aqui Esse é um pedido de maluco Moldeira Lógico que não é de verdade Porque não ia caber aqui Vamos continuar né Mas olha só Eu não sei se eu gravei isso Por isso estou gravando de novo Que bonitinho Que bonitinho O navio aqui Se eu não me engano Do navio que isso naufragou Que naufragou Quem deu Isso aqui foi o navio Santander Não sei se estou certo Mas não estou nem aí Eu estou mostrando É muito bonitinho Vocês não fazem ideia de como fede Olha pra isso aqui Tem um ali que tem uma estrela Deixa eu ver se eu consigo filmar Aquele ali Tem um ali Isso aqui não dá pra ver Mas tem uma estrela A gente está em outra sala Já de novo Não sei se eu corro Porque tem muita gente aqui Tem gente que leva a escola Peixe Manual portuguesa Nossa É o Saveiro Tipo Rango de Pés Olha Que raro Olha Para Isso Nossa É muito lindo mano É o que? Eu estou gravando aqui Bora ver aqui De Saveiro Olha isso aqui só vou terminar de gravar rapidinho aqui já é tecnológico eu sei que eu tenho que ir pra lá porque é questão de prova eu tenho que passar no sabão e gravar mais vídeos pra vocês nossa, esse daqui eu não gravei o anal português no final do século XV quase que eu falava de Zé Lula eu tinha que ler ali, sinto muito eu acho que dá pra ver aí, ó canhões olha lá o outro canhão sala aqui também é a última que é a sala das garrafinhas olha só, tem mais um avião aqui licença, tá rapidinho eu quero ir ver licença pra gravar a plaquinha ai, não consigo gravar que legal, gente olha, essa sala das garrafinhas guarda miniatura de navio pra cá vou deitar no reflux olha, gente, é muita coisa aqui vocês vão ver gente, aqui é o farol olha onde eu tô vocês viram os canhões ali antes ele é muito legal olha só, muito doido outro lugar aqui ela foi a última sala mas a gente tá indo pra outro lugar porque eu disse que ela foi a última sala porque a professora reclamou o domingo porque eu tava demorando que legal, mano nossa vamos lá olha o canhão lá olha o canhão olha o canhão aqui é onde eu vou lanchar vou lanchar agora eu vou pegar de lanchar eu vou lanchar a boca aqui em cima lanchar agora eu vou esperar vamos subir na torre do farol quando a gente subir eu volto com o Vlad vem, porque eu não consegui mas eu vou ver que eu coloco algumas costas, ok? aqui, algumas hélices olha lá, bem boa tá lindo de chover por isso a gente veio aqui ver o canhão de pé vai pra esse vlog ali na vista olha que doido, olha que doido olha mais um vlog aqui nessa vista ai meu Deus tô molhando meu sapato todo olha só que obscuro olha só que doido essa vista doido aquele negócio que eu não tinha entrado foi o que eu falei aqui tem cheiro de peixe o que tinha que ver já vir e assim que acaba meu Deus o vlog ai meu Deus caraca mesmo esse foi o vlog também eu espero que vocês tenham gostado baixem o seu anel se gostaram deixa o like compartilha também se inscreve no canal até o próximo vídeo tchau